Thalita Cabral, e o Guedes milicos gulosos por dinheiro público, a CPI chega neles? CPI chegando ao fim, essa é a dúvida que eu tenho. E o Guedes e os militares, Braga Neto, o Paulo Guedes nosso ministro da economia, não é mesmo? É muito estranho, né, que não tenha passado nada pelo ministério da economia, dentro desses rolê das vacinas ou de auxílio emergencial, né? E também, o Braga Neto, ele foi o responsável pelo plano de gestão de crise da pandemia, algo assim. Então, vamos ver o que o Rogério Carvalho respondeu nessa entrevista aí que eu participei, entrevistei Rogério Carvalho, DCM, e compartilho com vocês. Aproveita, deixa seu like, se inscreve, e vamos entender o que está por trás sempre, porque faz parte, né, gente? E eu vou reagindo, vou parando aqui com vocês, vamos ver. Eu acho que o Guedes tem uma proteção do Deus Mercado, né? Não sei se vocês já viram que o Mercado é uma entidade imaterial, é uma entidade onipresente, onipotente, é uma entidade... Essa postura aqui dele, né, isso me representa demais, essa gastura de falar, ai, meu, nem me fala, como é foda ter que lidar com esse capitalismo bizarro que tem se tornado ao preço das coisas, gente, ao preço das coisas. Então, este movimento corporal me representa. Tamo junto, Rô. Tamo junto, senador Rô Rô. É o Deus. Então, eu diria que o Guedes tem a proteção desse Deus, neste momento, Mercado Financeiro. Inclusive, né, muita gente até hoje, inclusive a grande imprensa, né, vê vários problemas no Bolsonaro em si, ah, o genocida, não sei o quê, pipipi, popopó, mas ninguém fala do Guedes. Então, parece que as pessoas têm gostado de todas as deformas, né, a imprensa também adoraria, acredito, apoiar, né, os grandes grupos aí, porque parece que, assim, o problema é só o Bolsonaro. Agora, o plano econômico, vende até a mãe, né, aí tá tudo certo. Inclusive, muita gente fala, ah, eu votei no Guedes, não no Bolsonaro, né. É. Se fosse num país com mais focado nessa questão dos crimes contra a economia popular e de manipulação de informações e de venda de informações, como nos Estados Unidos, isso é muito mais acompanhado, o Guedes, com certeza, estaria preso. O famoso contatinho, que não deveria ser contatinho, né, porque é público, aí você tá lá numa representação pública, num cargo, tem visibilidade, não pode fazer uns esqueminha no sistema financeiro, né, gente. Ah, Brasil! Com certeza estaria preso. Preso, se não for manifestar. Preso. Com certeza estaria preso. Por quê? Por quê? Essa pergunta foi minha, viu, gente. E, ó, com certeza o Guedes estaria preso. Assim, óbvio, né, investigar tudo, mas sabe, assim, juntar Lé com Cré, você vê países realmente democráticos, tem algumas práticas que rolam por aqui que, mano, já deu muito ruim, tá ligado? Em outras situações, né? Napoleão. A manipulação de taxa de câmbio, a manipulação, as informações que ele repassa pro mercado, a antecipação, ele passa depois que ele já negociou. E vira uma dolarização da nossa moeda, porque a gente compra dentro do nosso país em real, né? Então a gente não tem que ter o nosso valor de feijão, de arroz, de gasolina, de tudo em dólar. Então essa galera aí, os liberais, os neoliberais, desse jeito aí, mano, eles vendem até a mãe mesmo, e não se engane. Eu sou esquerdista, mas é bolsodória que tá nessa. Todo mundo que hoje em dia tá arrependido, gosta muito desses rolê do Guedes, desse tipo econômico. Agora vá você falar, né, que eles são, enfim, precarizadores do nosso país. Parasitas sanguessugas de dinheiro público. Veja, é preciso, alguém precisa botar um olhar sobre o Guedes. porque um grupo tá ganhando, tem dez ganhando, e tem um milhão perdendo. O problema é que esse um milhão acredita nos dez que estão enganando, dizendo que um milhão vai ganhar. Qual o problema do setor empresarial brasileiro? É que tem dez que ganham, e um milhão que acredita que vão ganhar. Que a galera que agora tá falando, ô, mano, aqui você consegue, velho, acabei de fazer cem reais aqui no meu aplicativo. Mano, não cai nessa, velho, não seja trouxa. Abra uma porra de uma conta num banco do Brasil, num banco decente, caixa, tá ligado? Pensa, mano, não entra nessa de, ah, investimento, 500% de lucro, ah, mano, sem maldade, velho. Mas só perdem. Tem um dez que faz o negócio rodar, tira proveito direto, legal, e tem um milhão que acredita no que eles estão fazendo, como se fosse chegar pra eles. Por exemplo, o preço da gasolina, dos combustíveis. Quem ganha? Quem são os grandes acionistas da Petrobras? Eu não. Quem manda na Petrobras? É o governo? Ou são os acionistas privados? Lembrando que a gente tinha tudo pra arrasar com a Petrobras, né? Até tirarem a dona Dilma, aí o Temer, vendeu as refinarias, vendeu várias partes, aí o Bolsonaro também continuou, e é isso. Olha que beleza, olha como melhorou. Uhul! Quem define a política da Petrobras hoje? que tem a prerrogativa de estabelecer preço de combustível. Então, os acionistas privados. E o que os acionistas privados querem? Tirar o máximo no menor espaço, tirar o máximo de resultado no menor espaço de tempo. Parasitas, sanguessuga. E, para isso, expõe o povo brasileiro a cozinhar com madeira, com cavaco de pau, com lenha, com garrancho, certo? Com lixo, gasolina, seis reais o litro, óleo diesel, que torna atividade produtiva no Brasil. Tudo fica mais caro, a carne fica mais caro, o leite fica mais caro, tudo fica mais caro, porque a gente sai de um preço de quatro reais, quatro e cinquenta o litro de combustível, e vai para seis. Isso antes do governo do Bolsonaro, chegamos a três e oitenta e nove, quatro reais, estava chegando a cinco, baixa um pouquinho, mas isso já vem desde o Temer. Bolsonaro, é o quarto ano, nós estamos no quarto ano do governo Temer, do ponto de vista econômico. Sobre isso. Quarto ano do governo Temer. É sobre isso. São quatro anos de destruição de direitos e de ganhos rápidos de dez, doze, não chega aos dedos das mãos e dos meus pés o número de beneficiários desse esquema. Mas, tem um milhão de pessoas que acreditam neles e que defendem a ideologia deles, sem saber que estão sendo diretamente prejudicados. é a famosa barata pedindo inseticida, né? Barata pedindo SBP. Puta que eu pariu, tem tanto aqui, né, gente? Se não tivesse também, a gente, o povo, né, não tinha eleito esse governo bizonho que nos governa hoje. Se não tivesse tanto, tanta síndrome de vira-lata e gente que, ao invés de pedir o melhor, pede exatamente aquilo que vai aniquilar a própria existência, kamikaze, né? Vamos chamar de kamikaze eleitoral? É isso. Então, esse setor precisa, esse setor empresarial precisa fazer uma reflexão profunda. Porque, veja, se eu corto a aposentadoria, diminui o recurso do mercado. Vai comer menos, vai comprar menos roupa, vai comprar menos sapato, vai pagar menos serviço, tá certo? Se eu faço reforma trabalhista e reduzo o ganho salarial, a média de remuneração por trabalhador em atividade, eu tenho menos consumo. Quem é que perde com isso? Quem perde com isso é quem tem, quem produz. É o setor produtivo. Porque a... Ah, o setor produtivo, mas, tipo assim, nós também, né? Que nós não estamos conseguindo comprar o quê? dois quilos de carne, um quilo de carne, não tem como, gente. Tem que financiar na caixa. A circulação de dinheiro na base consumidora diminui. Se a circulação de dinheiro diminui na base consumidora, toda a economia se ressente. Ah, mas eu só produzo prédio prédio de luxo. Está bem. Você é construtor de prédio de luxo? Tudo bem. Alguns estão ganhando dinheiro, porque 10, 12 apartamentos de luxo você consegue vender, porque tem 22, 30 que estão ganhando muito com os negócios de governo. Dá para comprar. Quando eu falo negócio de governo, é, por exemplo, o que estão fazendo com a Petrobras, vendendo refinaria, vendendo a BR distribuidora, aumentando o preço de combustível. O que está ganhando? Os acionistas. Quem são os acionistas? Um grupo de bancos. Então, Kiko, eu não consigo entender por que esse setor empresarial não faz uma reflexão mais profunda. Sabe? Aqui não é uma questão ideológica. Não é uma questão de trabalhador versus capital. A gente tem que superar um pouco isso. Veja, é preciso ter renda para poder consumir. Se não tem consumo, não tem o que vender. Isso mostra também como que é uma galera que, tipo assim, aquela coisa, vende até a mãe para fazer um dinheiro, entendeu? Porque você colocar todo um país do tamanho do nosso, continental, nessa situação de trabalhar a troco de, sabe, o cara está dirigindo um negócio pagando seis conto litro de gasolina ganhando seis. O que é isso, gente? O que você quer? Onde você quer chegar desse jeito? Eu, às vezes, dou risada, mas é de ódio. vender, não tem a quem vender, se não tem, o mundo sofreu isso. Quantos setores encolher, por exemplo, o Airbnb, 12 anos de trabalho para o chão, sabe por quê? Porque não tinha quem alocasse os serviços deles, por causa da pandemia, óbvio. Outros, porque faltou dinheiro. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter gente ganhando para poder a economia girar. A gente precisa ter gente circulando para poder a economia girar. Então, ter vacina, ter segurança, ter segurança, ter ciência e tecnologia hoje é uma questão de segurança nacional, é uma questão estratégica. Ser autossuficiência em biotecnologia é uma questão estratégica. então eu não entendo. Vai muito além da CPI, né, gente? Vai muito além. Isso vem desde alguns anos atrás, então, escurecer as ideias se faz necessário. Ainda bem que eu consegui fazer essa pergunta e eles leram meu superchat, rolou uma pauta ali, senti até que eu dei uma pautada, né, no assunto, mas a gente tem que falar da economia, independente, vamos dizer, eu não entendo esses bagulho aí. Só que eu quero saber quem que vai fazer um bagulho da hora e se nós não discutir isso, ai, eu votei no Gendes, não no Bolsonaro. Aí vai ver um pobre fodido aí que agora tá se matando pra comer arroz, pra pagar a gasolina, mas tá lá, ai, 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 ações, ah, pelo amor de Deus. Enquanto a gente, a gente tem 5 bilhões no fundo, tem um projeto de lei de minha autoria, 5 bilhões no fundo de ciência e tecnologia, parado, porque não libera pra poder fazer pesquisa. Então, pelo amor de Deus, nós estamos, nós estamos num buraco, num buraco, num fosso, certo? E cada dia que passa, esse governo nos coloca num fosso mais profundo. Ah, já chegamos no fundo. não. Não tem fundo esse fosso. Certo? Não tem fundo. É isso mesmo. É sobre isso. Então, é da hora, né, eu gosto de ouvir pessoas que falam a verdade pros outros, né, porque não adianta a gente ficar nesse mundo de mentira e tal, porque às vezes você vai pôr num rádio Band, Globo News, mano, o interesse dessa galera é dizer assim, dólar, reforma e não sei o que. Ninguém fala de PEC de congelamento de gastos, ninguém fala de precarização do trabalho, de uma economia que tá colocando o brasileiro como se estivesse comprando arroz em dólar, café em dólar. Então, a minha missão é traduzir, escurecer e também o que eu não sei eu vou aprendendo, certo? Trouxe aqui essa participação, gratidão aí, espero que eu não tá o meu strike, acredito que não, né, compartilhar o vídeo dos irmãos do DCM aí, mas é por aí, galera, tamo junto no escurecimento das ideias, pega a visão, porque o ano que vem tem eleição, aliás, 2022 tem eleição, depende, né, quando o povo tá vendo esse vídeo, mas precisamos de um congresso, além de um presidente, né, bacana, precisamos de um congresso que não deixe passar todas essas deformas que, por exemplo, o senador falou agora no vídeo, venderam nossa Petrobras, assim, a parte que poderia agora tá sendo muito útil pra gente ter um controle de valor, né, do galão, do barril, venderam tudo, Eletrobras, né, vejam quem votou nas coisas, dá uma olhada, vai lá, pesquisa, Senado, quem votou reforma da Previdência, Senado, quem votou privatização da luz, né, da nossa energia Eletrobras, porque a gente tem que tirar tudo esses canalhas e essas canalhas também, porque temos mulheres que votam contra o povo, temos homens que votam contra o povo, e o discurso deles é assim, ai, vai ser pra melhorar, vamos tirar a sua alma e a sua pele que o Brasil melhora. Então, fica ligeiro, fica ligeira, certo? Aqui é a Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa a sua opinião e compartilha esse vídeo com uma galera, porque ajuda muito essa mensagem chegar em mais pessoas, certo? Ajuda demais e também valoriza e reconhece o trampo. Tamo junto, pessoal. Muito axé, escurecendo as ideias. É nice! Thalita Cabral! 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 Legenda por Sônia Ruberti